Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou falar sobre reafirmação da data da entrada do requerimento. Nossa, mas o que é isso? Pois é, a gente vai explicar mais detalhadamente no áudio, mas a grosso modo, você que entrou buscando um benefício, fez um requerimento administrativo, por exemplo, buscando a concessão do benefício, no momento que você faz, que você formaliza esse requerimento, você ainda não detém os requisitos mínimos necessários para se aposentar. Mas ao longo da avaliação, pelo INSS, por exemplo, das condições mínimas para essa aposentadoria, você atinge, antes da conclusão, você atinge os requisitos mínimos exigidos para a sua aposentadoria. Então, ao invés de você ter que fazer um novo requerimento, esse requerimento pode ser aproveitado e simplesmente ter a data da entrada reafirmado para uma data posterior a efetivamente iniciada. E também, pessoal, não só para esse fim, mas para que você tenha direito ao melhor benefício, ao benefício mais vantajoso. Às vezes, quando você entrou, você sairia com o benefício no valor de R$ 1.500, por exemplo. E ao longo dessa avaliação, teve um momento que o seu benefício teria o valor de R$ 1.600. Então, essa data pode ser reafirmada para garantir o benefício de maior valor. Mesmo que você perca um pequeno tempo, por exemplo, de atrasados, vai valer a pena a média e longo prazo. Sobre isso que a gente vai falar mais aprofundadamente na data de hoje. Pessoal, então, assim, ó, importante entender, bom, vocês já entenderam um pouquinho do que se trata, mas também entender que tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial é possível formalizar essa renovação da data da entrada do requerimento, a reafirmação da data da entrada do requerimento. Um ponto bem interessante, pessoal, para entender até quando essa reafirmação pode se dar. Obviamente, antes de concluído o julgamento, é o primeiro passo. Mas o julgamento pode se dar na esfera administrativa, tanto na base, no primeiro grau, vamos falar assim, quanto em grau recursal. Então, até que haja o julgamento final por uma das turmas, por exemplo, do Conselho de Recursos da Previdência Social, é possível que se faça essa reafirmação da data da entrada do requerimento. Pessoal, administrativamente, a gente tem essa previsão dessa possibilidade da reafirmação da data da entrada do requerimento. Lá no artigo 577, inciso 2, da IN número 128, a última IN do INSS, 128 de 2022. Eu vou jogar na tela, ficar interessante para você ver. Olha só. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS verificar se não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, se estes foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, é perfeitamente possível e carece da aceitação do interessado, do segurado ou do aposentado, enfim. Ele precisa se expressar formalmente, pela concordância ou não, dessa reafirmação da DER. Aí é sempre aquela questão que envolve, ah, mas por que reafirmar? Porque às vezes ele tinha o direito anterior, mas vai ter um benefício melhor para frente, por exemplo. E aí, o que é mais vantajoso? Um benefício de valor maior, perdendo os atrasados, ou um benefício de valor menor, contando com os atrasados desde a DER originária? Então, assim, como podem envolver algumas reflexões, é que cabe a aceitação expressa por parte do segurado. Judicialmente, também é possível fazer a reafirmação da entrada do requerimento. Desde quando? Desde o ajuizamento da ação, que é a formalização da judicialização, até o final do julgamento. É um raciocínio parecido aí com o administrativo. E o final do julgamento, que é considerado o final do julgamento no processo, é o julgamento do último recurso, que seria os embargos de declaração. Então, estou falando, obviamente, na segunda instância, tá, pessoal? Aqui a gente não considera essa possibilidade de reafirmação em cortes especiais, nível STF e STJ, não. É nível tribunal mesmo, nível turma recursal ou tribunal regional. Então, o último ato seria o julgamento dos embargos de declaração de um eventual acórdão. E até esse julgamento é perfeitamente possível a reafirmação da DER. Importante também mencionar que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, debateu essa questão da possibilidade da reafirmação da DER e até quando ela se daria na seara judicial. E foi o tema 995 julgado em grau de repetitivo. Eu vou lançar a tese que foi fixada nessa oportunidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha só. É possível a reafirmação da DER, data de entrada do requerimento, para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC de 2015, observada a causa de pedir. Pessoal, então está aí um tema interessante. Espero que tenha contribuído, convidando você a nos conhecer lá no oceiadvogados.com.br, nosso site, onde a gente tem chat de dúvidas, tem o nosso canal do WhatsApp, para que, caso tenha remanescido dúvidas, a gente possa saná-las para você. Vai ser um prazer da nossa parte. Tá bom, pessoal? Te espero no próximo vídeo e muito obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho